A época em 2012, e ninguém botava fé, mas não sou idade, você vai liderar um batalhão de milagre, sim, na Goiânia. E aí eu, todo mundo ficava com essa mesma pergunta, cara, eu tinha 22 anos, se eu não me engano, 22 para 23, e ficava todo mundo, como você vai liderar, se é um menino ainda? Cara, eu era uma máquina, eu já fiquei dentro da Brasileiro Telecom 4 dias trabalhando sem parar até terminar um projeto, 4 dias. Você era porco, você não tomou banho 4 dias. Não, não tomei mesmo, trabalhei sem parar, às vezes você precisa de um sacrifício. Caralho, 4 dias direto? Eu vou contar o segredo para você da minha vida. Com 12 anos de idade eu pus a mão num livro, esse livro é Pai Rico e Pai Pobre. Ah, eu tenho esse livro, eu já li. Robert Kiyosaki. Muito bom. Então assim, minha mãe era colaboradora doméstica, minha mãe era empregada doméstica, meu pai funcionário público, e naquele dia que eu li aquele livro eu falei, eu serei milionário. Meu pai nunca falou isso lá em casa, nunca. Nunca, nunca aprendi isso na escola, nunca vi vizinho falando, mas eu pus no meu coração e aí eu fiz uma conta, com 12 anos de idade, 60 anos eu vou ser milionário. Aí eu comecei a crescer com 18, eu refiz a conta, eu lembro vendo uma reportagem da Veja sobre poupar um salário mínimo, quanto tempo você poderia ficar milionário. Aí eu refiz a conta e falei, olha, eu acho que 47 eu consigo. Aí eu fui crescendo, crescendo, com 27 eu bati, um milhão de reais em patrimônio e tal. E foi interessante que quando eu vi, eu tinha passado um pouco desse valor, eu contei pra minha esposa, ela falou, nossa, que coisa, mas nem parece, a gente só trabalha. Você casou com quantos anos? Com 20, 21, minha esposa com 20. Caraca. Mas isso é coisa de Goiânia, você acha? Não, cara, eu casei virgem, ela também. Então assim, nisso as pessoas podem falar muito mal de religião, mas a religião ajuda bastante nisso. Você só teve uma mulher na sua vida até hoje? Só, é a única namorada. Entendeu? Por que eu não sou coach nem religioso? Milionário, 35 anos, candidato a presidente, igual uma pessoa só. Eu sou muito mais feliz que você, tá vendo? Isso aí é um engano da sua parte. Isso é um grande engano da sua parte. Mas eu vou botar, olha só, você bota na chamada do negócio, Pablo Marçal, você coloca lá, candidato a presidência, milionário, 35 anos, bota mais uns três elogios pra ele, comeu quase ninguém. Não, não, não precisa pôr quase não, pode pôr, comeu só a esposa dele, a única mulher. Caraca, mas a tua religião proibia, era igual a do cacá? Não, cara, assim, a religião ela tenta controlar isso, mas eu tenho que tomar cuidado do que eu vou falar aqui, tem um monte de adorador do Bolsonaro, mas assim, você vai pegar o povo judeu, por exemplo, o judeu tem várias mulheres desde que ele consiga sustentar. É claro que tem várias linhas de judaísmo e que não aceita esse tipo de coisa. Só que o seguinte, eu vim de uma família onde eu vi meu pai tendo um problema com várias famílias, né, com várias mulheres, e desde muito pequeno eu percebi que aquilo não era o caminho, então eu me revoltei contra isso. Mas é que culturalmente era bem comum na época, né? Sim, e eu fiquei preso num negócio chamado pornografia por 20 anos. Então assim, cara, 20 anos preso num negócio desse, e o seu impacto disso, e uma das coisas que eu mais faço hoje no país, chama-se, nem parece, nem apareceu na sua pesquisa aí, restauração de família. Então, o que eu mais tenho tesão na vida é ver uma família. Eu tava em Guarulhos, um menino de 9 anos de idade, parecido com o meu filho. Ele chegou em mim e falou assim, eu tenho que te falar um recado. Aí eu falei, pode falar. Aí ele falou, eu não dou conta. Aí ele começou a chorar, abraçou a mãe dele, a mãe dele, você vai morrer se você não falar, depois você vai ficar repetido, fala pra ele. Aí eu abracei ele, eu falei, pode falar no meu ouvido. Ele falou assim, obrigado por você ter restaurado o casamento dos meus pais. Poxa, velho, que faca usada. Com o que? Como é que é isso? Tem, às vezes, 12, 15 mil pessoas nas lives, 4 e 59 da manhã, e eu dou instrução disso. Ah, você é o cara que faz o pessoal acordar cedo pra fazer live? Isso, foi o primeiro desses caras todos. Agora, eu vi a Dri colocou ontem, acho que foi ontem que a Dri colocou, que ela mandou todo mundo acordar 3 horas da manhã pra rezar. Isso. Parece que eu mandei a mensagem pra ela, foi a Dri, tá de sacanagem, né? Pois é, mas tinha 10 mil pessoas lá. Poxa, mas por que rezar às 4 e 50 da manhã? Por que que não reza às 10 e meia? É o seguinte, ela coloca esse horário pra ser um desafio pra pessoa, já é o primeiro sim dela acordar cedo, né? É, Dri, Adriana Santana, casado com o Rodrigão aqui. E assim, tem mais de 10 anos que eu uso um horário, 4 e 59 da manhã, lá em Goiás você ia na praça, lá tinha mil pessoas, 4 e 59 da manhã presencial, velho. E aí Legenda Adriana Zanotto